Pai, me perdoe, mas eu tô com medo Preciso falar, não posso mostrar, esse é meu segredo Tô tentando sair dessa, que leu É difícil, ainda mais pra quem foi preso Salve sua família, R1520 na vara, aqueles pequenos, caras de crocância Se a pá, aquela reação, toma com o PJ aí E tá ligado, né? Joy Boy, Joy Boy, Joy Boy Poucas ideias, meu parceiro Let's go, let's get it pop, hein? E vamo que vamo Curtiu aquela prévia lá, já acessa, se tu não acessou, tá ligado? Toda a próxima forma de detalhes, bota toda a playlist, tá ligado? Tem mais coisa boa por mim, e é isso Let's go, let's get it pop, hein? Benga! Mano, essa batalha tá mó difícil Eu tô achando que eu vou morrer Eu tô tentando trazer liberdade pra todo esse povo, não posso perder Quanto o dragão mais forte das feras Sinto que a minha força nunca supera Sinto que isso ainda vai me matar Quanto o inhum que perada do mar Mas eu não paro, eu caio e levanto Quem bota a feta, ficando em pranto Cai, eu tô de pé, eu sigo lutando Disposição, não falta, eu garanto Valeu pro céu, que me mata fechado Quanto mais forte eu vou ser derrotado Mano, não posso, eu fiz a promessa Com você, esperança, escravizado Uso minha força, mas nada adianto Nem com o Gear 4 eu consegui Meu sonho, minha promessa Pelo visto, acaba aqui Eu cheiro que eu morri Trouxe, trouxe lá Eu tô tipo, nem eu sei Eu tô de pé e rindo sozinho Não posso morrer Um Gloofzinho, mano Porra, tudo a ver, mano? Um Gloofzinho Mano 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 Que eu tô pronto pra essa rinha E dragão que rugi muito, acaba na carrocinha Tô com uma porrada olhos pro galhão Geral vendo nossa quilo tá linda Marinha eu matei o tal do Kaidu Cadê a recompensa? E o pique, nada ainda Tô foda, só Deus do sol, o tal do Nika Um dragão gigante cuspindo fogo Como resolvo, vai ser na bica Nika, Nika Tô parecendo perna longa nessa animação Todo esticado, e lá ele, sabe que é a tropa do caldão Mãe de Luffy Bota essa carne que eu vou recuperar a fadiga Depois da batalha as palavras finais vão ser É os D né vida Cê sabe que eu sou capitão Não adianta vim, aperta minha mão O Joy Boy que tá de volta, então toca o tamborzão Moleque de chinelo e um chapéu de par Maravilhinho que chegou ferpendo Não era o que o Nika Chiba esperava Mas é o que tá tendo Eu trago a liberdade Eu trago sonho, eu trago verdade Eu trago postura, eu trago humildade Trago esperança contra a crueldade Eu trago o ano de volta Eu prometi e não vai ser em vão Volto dessa luta eu cumpri do o que eu disse Na minha mão a cabeça de um dragão Me duvida, não duvida mais Mesmo com a maldade eu trago a vibe Essa é a forma final do mais forte Esse é meu Gear Fight Pera aí mano, pera aí, dá pra ir bem mais além né Pera aí eu tô me transformando Ah gang 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 Eu tô me transformando, pera 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 Olha tá vindo, tá vindo, tá vindo Agora mano a batalha vai ser de nível O que acontece Kaiju? Que bichinho desprezível Eu tô pronto pra batalha Indicando meu bracinho, 50 frota me ajudou Mas finjo que vim ser sozinho Aaaaaaah Gang gang Ae Kaiju, tá tudo bem? Não, não, então toco Detroit, tô tipo Breno Falando gang gang, comprando quem tá devendo Cê me deve, cê me paga, sou uma prega de chinelo Cuspindo essas barras lembrando até o cello Se você curtiu, se inscreve no canal Sabadão tem vídeo novo, a parada é semanal Dão like e compartilha pra poder continuar Esse bordão é muito foda Talvez eu tive que roubar Pera ok das ideias? Pera aí Boa, boa Boa, caralho, foda, foda Ai meu Deus do céu mano Esse episódio foi porra, na moral Pra mim, eu gostei Mas é isso mano, o somzinho tá foda mano Cachou muito bem num goofy, tá ligado? Ele meteu um Detroitzinho no final ali e pá, tá ligado? É da hora essa parada Fazendo na rima, pedindo inscrição na rima, tá ligado? Maneirinho O somzinho tá foda, a vibe tá da hora Acho que combinou perfeitamente com o episódio com tudo ali, tá ligado? Até com o personagem também que tem a ver e tal Pá, do Joy Boy, o cara é quadro da história, pô Então é isso mano, comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu não trago na próxima vez Deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito Pra não bater feedback, pra não precisar metinha Dá um check lá no meu último drop, link tá na descrição Tô usando as plataformas digitais, linkzinha aí E fé, Deus abençoe, metem mais, tamo junto Até a próxima, família Fé, aquelas coisas mais pra frente Comente a múltipla Soltei bagulho lá no rios Posta lá, brota lá e comenta lá Essa bosta E até a próxima Só que eu não gosto de mim Quem tava Quem tava Muito obrigado por quem vem me ajudar Yeah Se tiver o meu alcance Eu só pode me ligar Põe Põe